Não foi isso que ela quis dizer! Legal, eu vou pegar um monte! Não vai não! Não toque nelas, porque elas ainda não estão maduras! Calma, ele não sabia! Jamais se colhe uma bolota que não esteja madura! E nunca se colhe mais de uma de cada vez! Pois se isso fosse feito, a árvore nunca mais daria frutos! Elas são bolotas amarelas, com elas se fazem as bolas lua! Pra capturar boquemons misteriosos e alienígenas! Devem ser boas pra capturar Clefairies! É, eu vou pegar algumas! Pegar?